O que está acontecendo? O jornalismo está vivendo uma revolução provocada principalmente pelo impacto dos recursos digitais. As empresas jornalísticas, o negócio dessas empresas está de cabeça para baixo. Novas experiências na área do jornalismo estão surgindo. Há ao mesmo tempo uma explosão de notícias produzidas por gente séria e há uma explosão de notícias falsas, as fake news. O único caminho para se garantir a credibilidade do jornalismo é fazendo bom jornalismo. E é a isso que se propõe esse curso de extensão da PUC. Será um curso bem prático. Alunos de jornalismo de outras áreas aprenderão as melhores técnicas. Jornalistas já formados serão estimulados a rever e a aperfeiçoar o seu trabalho jornalístico. E cidadãos de outras áreas de conhecimento, mas que têm entendimento da importância do jornalismo para a democracia, poderão, com esse curso, entender um pouco melhor como é feito o jornalismo, como é feito o dia a dia do jornalismo e, com isso, ter mais capacidade de discernir no dia a dia o que é uma boa notícia e o que é uma notícia falsa. Obrigado. 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 Obrigado.